Tarde de terça-feira, mais uma ação rápida, uma ação precisa por parte da polícia aqui de Novo Mutum. Em uma denúncia, a polícia acabou chegando até alguns homens que, segundo as informações, estavam bebendo e um deles acabou furtando o celular do colega que estava junto ali naquele momento de confraternização. Terente, foi justamente seu mal-entendido. O que aconteceu nessa situação? Estávamos em rondas, a polícia militar no centro de Novo Mutum, quando nos deparamos com a denominada ocorrência da mãozinha. Quando o cidadão para a polícia militar com a mão e ao ouvir o relato do cidadão, nós observamos que ele estava participando ali de uma reunião e de repente o seu colega de reunião, que também não tem residência fixa na cidade, ele tomou o seu celular e disse que não entregaria mais. E aí ele acionou a polícia militar, nós colocamos ele na viatura e fizemos rondas pela cidade e tivemos a felicidade de deparar com esse gatuno, com esse criminoso. E ao se deparar com esse gatuno, nós colocamos ele devidamente enjaulado na viatura policial militar, no camburão da polícia militar e ouvimos o relato dele. Segundo a história do gatuno, ele não roubou, ele simplesmente apropriou-se do aparelho em razão de uma dívida anterior. fatos que foram relatados aqui para a autoridade policial, da polícia judiciária civil, os dois encaminhados para a delegacia, um deles não pertence à cidade, já foi convidado para se retirar da cidade, porque em Nova Montur nós queremos trabalhadores, e trabalhadores não ficam participando de festinha três horas da tarde, no meio da semana, no começo da semana. foi convidado, eu espero que ele aceite esse convite e ele tome o seu destino e a polícia judiciária civil tomará o seu destino de competência, que é investigar os fatos e trazer aí as informações dentro do inquérito policial. Bom, está aí mais uma situação envolvendo, querendo ou não, cachaça, cachaça, que foi o principal pivô aí desse desentendimento entre esses homens aqui de Nova Montur, mas a polícia nas ruas atuando, averiguando todos os fatos e tirando de circulação os inflatores da lei. Com imagem de Albert Luiz, para o SBT Comunidade.